Diabetes é conhecida pelo tipo 1 e 2. Geralmente, o pâncreas, que tem a produção de células que produzem a insulina, não produzem nada. Essas células foram completamente comprometidas. E tem o caso que essas células não produzem insulina em níveis suficientes. E aí é preciso tratamento e controle de verdade. Pessoa que tem diabetes e não se cuida pode sofrer acidentes cardiovasculares, pode ter problema, por exemplo, de lesar membros que cheguem à amputação, tem problema, por exemplo, de derrame cerebral, e tem os problemas oftalmológicos também, doutor Fábio. Hoje, a conhecida retinopatia diabética é uma das principais causas de cegueira no mundo, juntamente com a degeneração da retina e o glaucoma. Crianças também podem ser afetadas por esta doença? Sim, tanto que o diabetes tipo 1 ou insulina independente, ele é diagnosticado em crianças, em adolescentes. Só que, como ele é diagnosticado precocemente, até o paciente apresentar os sintomas ou alterações oftalmológicas, o tempo é mais longo. Ou seja, se você descobriu diabetes com 15 anos, provavelmente você vai ter o exame normal durante vários anos. Se a pessoa já sabe que tem diabetes e vai fazer o exame de refração, que é o exame do grau de óculos, tem que estar com os níveis controlados. Se ela não sabe que tem diabetes e a glicemia está alta, pode acontecer esse problema, esse erro. O grande problema, principalmente no Brasil, é o atraso no diagnóstico. O paciente não procura, não faz o exame de fundo de olho, que no caso é um exame que é feito no próprio consultório do oftalmologista, e detecta se ele tem alterações já na retina e precisa fazer um tratamento de laser, por exemplo. Só que muitas vezes a pessoa, ah, faz 10 anos que eu tenho diabetes, primeiro exame oftalmológico. O que pode acontecer já? Pode ter uma retinopatia muito avançada, pode ter já áreas até de descolamento de retina, e às vezes mesmo com o tratamento cirúrgico, o paciente pode sim ter perda visual irreversível. E aí E aí E aí